Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Júlio César e mais uma vez eu vim aqui trazer um vídeo para vocês dando dicas do universo da produção musical. Hoje eu vou falar um pouco sobre como o artista deve se comportar, quais atitudes o artista deve ter para ser respeitado no meio musical, para ser visto, para ter uma identidade como artista. É importante saber que além de tudo o artista também é um profissional, ele gera receita a partir do trabalho dele, ele ganha dinheiro, ele tem que se sustentar, tem que pagar as suas contas, às vezes sustentar uma família. O trabalho de arte, além de tudo, é um ofício, é uma função onde você apresenta um produto e gera uma receita a partir disso. A menos que você faça a música por hobby ou, enfim, seja para tocar na festa dos amigos, qualquer coisa assim, então eu vou te ajudar a pensar numa consolidação de carreira musical, para que não só você se leve a sério, como seus fãs também e potenciais patrocinadores, empresários, né? O principal trabalho de um artista, no nosso caso aqui mais o músico ou cantor, é a música, sem ele você não pode se sustentar, sem ele você não pode vender o seu material e nem se sustentar, não é mesmo? Como já disse uma vez o renomado produtor Paulo Agnaya, a música vem primeiro e a imagem vem depois. Eu já trabalhei com muitas bandas que investiram pesado na divulgação da imagem, na disseminação em redes sociais, essas coisas, e esqueceram do lado musical. Isso não gerou retorno nenhum pra elas e elas tiveram pouco tempo de vida, né? Justamente por não terem aquilo que elas se propunham a fazer, que é a música, né? O material é essencial do artista ter o seu produto e gerou esse efeito reverso, previsível talvez. Então de nada adianta o artista se impulsionar nas redes sociais, fazer sessão de fotos, essas coisas, se ele não tem o material pra mostrar antes disso, né? É verdade que as redes sociais têm tido um trabalho muito importante na divulgação de materiais artísticos, de bandas, só que nada disso importa se você não tiver o que mostrar. Nada disso pode vir à frente do seu trabalho, da sua música. A divulgação do seu trabalho deve ser o último passo de todo esse processo que eu vou passar aqui pra vocês. É mais ou menos como, por exemplo, você chegar numa concessionária. Você vai até o vendedor, ele te apresenta uma broxura linda de um carro moderno, confortável, aí você compra o carro e o vendedor te fala assim na hora da venda, só vou ter o carro pra te entregar daqui um ou dois anos. Imagina o tamanho da frustração. É a mesma coisa com o artista, né? É a mesma coisa com o público, né? Do artista. Se você se projeta como banda, se você se projeta como artista e não tem nada pra mostrar daquilo que você veio pro seu público, eles ficam de mãos vazias e você não tem nenhuma representatividade, você não cria sua identidade com o seu público, você não cria sua marca junto com o seu público, né? As pessoas querem tatear o material, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem saber o que estão ouvindo, querem saber quem você é musicalmente e divulgar imagem, foto em rede social antes da música não vai trazer nenhum efeito positivo sobre isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, é importante você saber o seu espaço, você entender qual espaço dentro da música você quer ocupar, qual vertente você quer seguir, qual gênero você quer seguir. Isso é essencial. Geralmente são as suas influências, geralmente são os seus ídolos, né? São eles que vão nortear aquilo que você escuta e talvez aquilo que você vai querer tocar, aquilo que você vai querer fazer. Então tenha bem clara pra você, pro seu público, a sua identidade, tá? O seu gênero musical, aquele caminho que você vai querer seguir. Eu mesmo já produzi bandas que queriam abordar, queriam abraçar aí três, dois, três estilos musicais diferentes ao mesmo tempo, né? Fica aquele vazio na produção da banda, você não sabe qual tipo de produção abordar, porque a banda não sabe o que é. Ela quer pegar todas as influências que ela tem, o artista quer pegar tudo aquilo que ele tem, quer injetar na música dele e acaba ficando um material oco, sabe? Um material sem... é a mesma coisa que você pegar um retrato que não tem a foto de alguém. Você fala, ah, é o retrato de uma pessoa, mas cadê a pessoa? Não tem nada ali. É uma foto sem rosto, um retrato sem rosto. O segundo passo é você saber o que você quer fazer. A partir do momento que você já definiu sua identidade musical, você tem que saber o que você quer fazer. Se é tocar um instrumento, se é cantar. Se você não toca nenhum instrumento, nem canta, o primeiro passo que você tem que fazer então é procurar uma aula, fazer uma aula de canto, uma aula do seu instrumento favorito, um instrumento aquele que você quer tocar e se aprimorar nele. Se você já canta, é importante você procurar referências daquele estilo que você quer cantar. Cantores que te inspiram, cantoras que te inspiram, timbres vocais que te agradam, entender muito o seu próprio timbre de voz, o seu alcance, o seu conforto, a sua tessitura vocal, saber até onde você pode chegar e até onde você pode chegar. trabalhar e trabalhar isso, né? Trabalhar o seu estilo musical de acordo com o que a sua voz te permite fazer. Se você é músico, se você toca um instrumento, a qualidade é um item imprescindível em todos os aspectos. Seja na escolha do seu instrumento, seja no seu jeito de tocar, seja no som que vai sair do seu instrumento, tudo tem que ser pensado visando a qualidade, visando a boa execução, a boa sonoridade. Em todo esse meu tempo como produtor, mais de uma década trabalhando com os mais diversos estilos, os mais diversos instrumentos, os mais diversos músicos também, eu já tive o prazer e o desprazer de gravar todo tipo de instrumento. dos melhores até os piores, que vocês possam imaginar. E mesmo parecendo óbvio isso que eu vou falar, um péssimo instrumento prejudica e muito a produção. Entendeu? O produtor, infelizmente, não pode fazer nenhum milagre de tirar um som, por exemplo, de uma Gibson Les Paul, de uma tonante de 1970 e poucos, entendeu? Infelizmente, isso não é possível ainda. Então, o músico tem que preservar bem o instrumento, ele tem que estar em dia com a técnica, ele tem que saber o que ele está tocando. É importante que o músico saiba o que vai tocar na hora de gravar, que não improvise, que não aprenda na hora. Isso só vai tomar tempo do músico, vai tomar tempo do produtor, e a produção em si, o resultado final daquilo, vai ser muito precário. Óbvio, um bom instrumento, uma boa guitarra, um bom baixo, não vai fazer de você um bom músico. Não é essa a premissa básica para você ser um bom músico. Você gastar uma fortuna num instrumento e achar que dali vai sair um novo Slash, um novo Kirk Hamlet, um novo Michael Romeo, enfim. É a junção dos dois, tá? Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ser um bom músico, mas além de tudo, você tem que ser um bom cuidador do teu instrumento. Saber cuidar dele, saber preservar e fazer o bom uso dele, que é muito importante. Esse cuidado não está apenas na escolha do instrumento, né? Você, quando vai comprar um instrumento, você escolhe a cor, você escolhe a madeira, você escolhe o modelo, a marca. Mas e aí, depois? Você tem que ter o cuidado, você tem que estar frequentemente lubrificando as peças da guitarra, por exemplo, limpando as peças que são muito delicadas. Tem que estar sempre trocando de corda. Não adianta você ir para o estúdio, por exemplo, gravar com corda de 5, 6 anos. Quer dizer, as cordas já perderam a elasticidade, já perderam o timbre, vão estar com som horrível. E isso, além de tudo que pode prejudicar a sua produção, isso vai prejudicar ainda mais. O importante você, no caso do guitarrista, trocar as cordas, no caso do baterista, estar sempre com as peles em dia, com a bateria bem afinada, com as madeiras sempre bem cuidadas. Para os cantores, é importante você estar com a voz bem aquecida na hora de gravar, você estar com a voz bem afinada, porque na hora de você gravar, se você está com a voz fria, isso vai ser prejudicial para você. Dificilmente você vai chegar no teu timbre no momento da gravação. Você dificilmente vai atingir as notas que você quer atingir, que a música que você compôs pede. Então é muito importante que o cantor chegue no estúdio com a voz bem aquecida, bem preparada, para poder ter um bom trabalho, ter um resultado bom, excelente. Um resultado de excelência. Para quem ainda não sabe tocar um instrumento, para quem quer se empenhar em aprender, é importante você pesquisar bons professores, boas escolas. Uma boa indicação, de repente, ajuda muito. Às vezes um professor, um amigo seu que é guitarrista, que é violonista, você recebe uma indicação, você faz uma indicação desse teu amigo. É importante, né? É importante que haja empenho do aluno, que haja dedicação, que você realmente se empenhe em aprender um instrumento com excelência, com qualidade. Isso tudo, lá na frente, quando você entrar no estúdio para gravar a sua música, vai fazer toda a diferença. Pode parecer um processo lento. Aliás, é um processo lento, infelizmente, mas necessário. Porque música é um produto que se constrói. A música, infelizmente, você não pode colocar no meu impressor e ela sai pronta. Próximo passo é a criação. É o momento em que você vai sentar e pensar no seu produto, e pensar na sua música. E colocar aquilo que você conhece, todo o seu conhecimento, todo o seu lado criativo, naquela música, naquela canção. Muita gente tem uma ideia, assim, de que compor música, de que criar música, é um processo comercial. Você senta numa mesa, escreve uma letra e pensa, vai vender quanto? Vai render quantos cliques? Não é por aí. É justamente o oposto disso. Você cria uma música, você tem que criar uma música, você tem que compor, pensando na sua satisfação pessoal, naquilo que você quer projetar na música, na mensagem que você quer passar naquela música, naquela obra musical. Crie, sem pressa, crie no seu momento, naquela hora que você achar que deve criar. Sem pressão. Não existe pressão pra criar. A criação, ela vem no momento que você tem aquela inspiração, tem aquele insight, você vai lá e começa a escrever, começa a tocar. A música, quando ela é boa, ela fala por si só. Você pode gravar no melhor estúdio, com o melhor equipamento, você pode ter a melhor técnica. Não adianta. Se você não compuser a música pensando naquilo que você quer transmitir na música, na mensagem que você quer passar na música, ela vai ser uma música também deficiente. Ela vai ser uma música vazia, vaga. Então, assim, grandes bandas como o Queen, os Beatles, o Metallica, o Black Sabbath, eles não se reuniam pra criar música, pensando em quantos milhões eles venderiam, quais os números. era uma questão de satisfação pessoal, sabe? Era uma questão de realização profissional, realização artística, né? Esse era o intuito deles, em criar essas músicas. Por isso que hoje em dia elas são verdadeiros clássicos, sucessos que hoje em dia transpõem gerações, e os seus filhos curtem os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Então vamos falar da produção. Produção é o momento em que a sua música vai ser lapidada, vai ser construída, vai ser polida, né? É o momento de aprontar o seu produto final, de deixá-lo pronto, de fazer com que ele vá para as massas, por assim dizer, né? Todo o processo de produção da música tem que ser o mais perfeito possível, o mais correto possível, baseado naquelas coisas que eu falei antes para vocês. Ser um bom músico, ser um bom cantor, ser criativo e desapegado de números. Lembrem-se, os milhões não importam. O que importa é a sua satisfação com a sua obra. Vou citar aqui mais uma vez o produtor Palo Inhaia, do qual eu conheço bem o trabalho. É muito fácil ser um artista medíocre, é muito fácil você ser um músico medíocre, porque o que é medíocre não deixa nada, não passa nenhuma mensagem, e é fácil, é um produto fácil, mas em compensação, tudo aquilo que é medíocre é fácil de ser esquecido. Por isso, escute o seu produtor, preste atenção em todo o processo, aprenda, ouça, escute, tente não opinar naquilo que você ainda não sabe. Muitas músicas, às vezes muitos artistas acham que suas músicas já nascem prontas, mas não. Elas são parte de um processo criativo e um processo técnico também. Pouquíssimas músicas, pouquíssimas já nasceram prontas. Eu consigo aqui lembrar de uma, falo da Yesterday, dos Beatles, Paul McCartney contou uma vez numa entrevista que a música, segundo ele, nasceu de um sonho que ele teve, e que nesse sonho ele já escutou a música toda pronta, do jeito que ela está, do jeito que a gente escuta ela hoje. É o jeito, que ela foi sonhada por ele, vamos dizer assim. Verdade ou não, o fato é que a música, quando ela já é pronta, é um evento raríssimo. Então, via de regra, a música tem que ser lapidada, ela tem que ser criada, ela tem que ser esculpida pelo produtor, pelo artista. É um processo, leva aí um tempo, a gente não sabe, cada qual com o seu tempo, cada música com o seu tempo, e é muito importante observar todos os passos, todos os processos, toda a concepção. É importante também você escolher um bom estúdio, e quando eu falo bom estúdio, não precisa ser aquele estúdio de cinco, seis salas, ou aquele estúdio monstruoso, com uma mesa de, sei lá, centenas de canais. O bom estúdio é aquele cujo o técnico, o produtor, sabe fazer um bom uso do equipamento que tem. Então, hoje em dia, com a tecnologia, se facilitou muito a criação de boas músicas em espaços menores, em equipamentos mais modestos, vamos dizer assim. Então, assim, de nada adianta você ser um excelente guitarrista, um excelente baixista, se você vai plugar o teu amplificador, o teu instrumento, num amplificador feito num fundo de quintal. Ao passo que, se você é um bom cantor, um excelente cantor, não vai adiantar nada se você gravar a tua voz no meu primeiro gradiente, não é mesmo? A boa produção é 50% do músico e 50% do estúdio, tá? Tenha isso em mente, não seja muquirana e contrate um bom estúdio pra um produtor e faz a sua gravação que você não vai se arrepender. Afinal de contas, é a sua obra de arte que está em jogo, né? Bom, beleza. Dito isso tudo, o passo final pra consolidação da tua carreira seria a divulgação de fato, né? Propriamente dita. É aí que é o momento, tendo você, o teu material todo pronto, a tua música gravada ou o teu álbum, aí é o momento de você partir pras redes sociais, de você estabelecer a tua imagem, tá? Você criar a tua imagem, você fazer a tua sessão de fotos, você fazer o teu videoclipe, você pensar na arte do álbum, você pensar em quais meios digitais você vai divulgar o teu trabalho, você criar a tua página nas redes sociais, enfim. Esse é o momento, é o último momento da criação, tá? É a tua aparição, vamos dizer assim, pro mundo, né? Só então você pode consolidar a tua carreira. Mas não se esqueça, como disse o Palanhaia, repetindo mais uma vez, música primeiro, imagem depois, tá? É sempre o último passo, você não pode inverter as coisas por uma questão musical, por uma questão de criatividade, por uma questão de musicalidade. Então assim, se você quiser que o teu trabalho seja bem reconhecido, se você quiser que o teu trabalho seja bem consolidado, que ele atravesse os tempos, então assim, pensa nisso. É importante você se preocupar principalmente com a criação da tua música, com a produção, tá? Isso tudo é muito importante. Bom, espero ter ajudado, quaisquer dúvidas podem comentar, podem mandar mensagem, vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá? Até o próximo vídeo, falou!